O escolhido pra fazer saber te julgar O escolhido pra fazer essa grana girar O escolhido pra fazer a quebrada cantar Galerinha, chegamos ao grande momento da BDA Digital É com imenso prazer, mano, que mais uma semana concluída Esse é o início da quinta temporada Atenção MCs que batalharam, atenção MCs que não batalharam Se é o seu sonho, próximo domingo, que no caso é este fim de semana Teremos seletiva no domingo, segunda e terça Tá ligado, mano? Três dias de seletivas, tá? E na quarta a gente tá fazendo os contras dos servidores Então se você participa de algum servidor, fique por dentro de qual está participando das BDAs aí também Mas domingo, segunda e terça é dia de seletiva pra geral Todo mundo que quiser participar Então, exclamação Discord é o link do nosso Discord oficial Lá dentro você tem sala de bate-papo, tem sala de treino Você consegue, mano, conhecer novas pessoas Sala de jogos Lá tem tudo no nosso Discord, tá gente? Então, entrem lá Porque essa é a oportunidade de você ter a sua oportunidade de batalhar aqui As pessoas que batalham nas seletivas, elas ganham vaga direto pra cá E ontem, toda quarta, a gente faz o sorteio, né, mano? Ao vivo aqui no quarto round Então, mano, eu fico super feliz, tá ligado, mano? Porque eu já apresentei diversos tipos de batalha na minha vida, tá ligado, mano? Eu já apresentei batalha dos melhores rimadores do Brasil, tá ligado, mano? E hoje, cara, eu vejo, mano, que eu tô aqui com essa molecada que tá começando do zero Uma molecada que tem pouca visibilidade, mano E eu vejo a potência que eles têm, cara Eu me sinto, mano, parte disso tudo Eu falo, caralho, mano, olha como esses moleque tão avançado Sabe? Então, esses, mano, essas minas, mona que vem aqui Todos eles, mano, todos Merecem respeito Admiração E merecem atenção Tá, mano? É a nova geração que tá por vir Então, esse é um trabalho que eu faço de maior grado, tá ligado, mano? Faço de coração mesmo, velho Porque, mano, de verdade, velho Eu poderia estar com a minha filha, tá ligado? Poderia estar com a minha mulher Fala aí, Jota O JP poderia estar com o filho dele Nenezinho também, que acabou de nascer Mas nós estamos aqui, mano Fazendo essa porra acontecer pela cultura, tá ligado? Pra mostrar novos talentos Então, vamo aí, porra Grande final Rian versus NPK Boa, boa, mano Satisfação, velho Grabo demais, mano Satisfação Vamo aí, mano Vamo aí Quem começa? Rian, cara ou coroa? Cara ou coroa, mano? Fechou Deu coroa, boa Desde que eu começo Pediu pra começar Rian versus NPK Grande final Bora pra cima Agora é o grande momento familiar Quero ver geral animado no chat Chuva de Pog E responde aí Quem quer batalha boa Digitação O que é isso? O que é isso? Satisfação, velho Orgulho de você demais Melhorou pra caramba Ei Tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Calma, ei Calma, ei Calma, ei Calma, ei Deixa eu pegar esse tempo Deixa eu pegar esse tempo Ei Tá bom, tá bom Pô Você pode ser o NPK azada Só que na batalha sabe que eu não tremo Na NPK azada Se NPK azeda Então hoje conhece o doco veneno É isso que você não consegue entender Por isso que na batalha você deslobra Aqui, aqui na base você vai perder Aqui eu vim te bater Por isso o Rian te cobra Minha rima é azeda Porque eu tô te batendo E agora você é o MC que é roca Na verdade a gente só pra fila gustativa Vai saber o que é uma pantilada na sua boca Então cala a sua boca Deixa eu te dizer Que realmente agora é NPK em brasa Na verdade não importa como eu cheguei aqui Agora eu vou levar esse caneco pra casa É por isso mesmo que você nunca entendeu Nessa batalha eu me habilito Não é pantilada na boca Você não passará Então chama o passarinho É pantilada no seu bico, tio Você não consegue entender É por isso mesmo Na batalha você treme Sua mente é oca Então você chama o Iki Porque eu vou ressurgir no pique de uma, Fênix Até passarinho Só que realmente mano Agora eu não atropelo o beat Corta a minha asa Que eu sou muito louco Esqueceu mano Que minha mente é sem limite Então cala a sua boca E eu tô te batendo Por isso nessa fita Agora você volta pra casa Porque na verdade eu tô te batendo Por isso que agora NPK logo já regaça Ele tá sem limite Eu tô no palpite Tô na sessão Eu corto sua asa Por isso que você vaza Lucifer tá acostumado a ficar no chão É isso que você não entende É o vacilão E você nunca vai cumprir o seu papel Sua rima é feita Então chama o Santiceira Porque nessa batalha Eu sou o próprio, Aizazel Realmente Lucifer tá no chão Porque realmente Agora você é demente Na verdade mano Pode vir em Deus Pode vir em diabo Eu mato quem ele é pela minha frente Então cala a sua boca Que você se fudeu E nessa fita mano Agora você tá perdido É isso né Não é perdido Você tá iludido Sabe mano Que você chacota Não é capeta Chama o diabo Nessa batalha Porque você capota Assim que caixa Você não faixa Só que você vai perder Perante essa sessão Eu falei de inferno Aqui você tá inferno Então chama o Rock League E você abre o set portão Esse bicho é tipo um beco Eu tô te batendo Porque realmente Agora você é idiota Porque meu mano Eu tô te dizendo Que sua rima agora é uma meleca Eu vim com o Cold O Disco Tipo o Cusca A gente pode capotar Mas a gente não breca Caralho mano Quanta emoção A adrenalina Nesse round velho Bora pra votação Família Está disputado Pra caramba Mano Pelo amor de Deus Vota justo Calma moleque 1x0 NPK Certo mano Certo certo Vamo que vamo Quem terminou Começa NPK Começa Vai que vai Bora 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 Ai Vem com o pai Vem com o pai Agora é mais O da destruição Caralho Vai 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 Na verdade Mano até estão trolando a live Só que eu estou te batendo Você não está pronto para a treta Olha que eu não sou homônimo Eu não sou hacker Hoje eu estou te batendo E você fica na tela preta Tá bom, tinha mais uma, ei, ei, tá bom, 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 tá bom Não é tela preta, sua zima é pronta, só que no freestyle sabe porque na batalha nunca dá pra tu Então é melhor você chamar o avatar aqui, eu vim te quebrar e tá dando sua tela azul útil Assim que faz verso você não entendeu, por isso nessa batalha você vai tomar combo Só que você pode até estar com panela, isso não tem problema, se o problema é o rimo tobro Na verdade, mano, você até falou de avatar, só que realmente eu vim pra te bater Você é muito trouxa, fui antes dessa batalha, agora nessa força você veio para morrer Essa é a questão que eu tô te batendo, porque realmente você tá por ibope Eu domino os elementos, tenho uma amante, você se chama hip e outra se chama hop É por isso mesmo que você não entendeu, você comprometeu por isso que você é um idolatra Você falou de hip hop, por isso que é um lock, pena que você não conhece nem o África Bambata Então volta, assim que encaixa, você não entendeu, sabe por que eu vim te explicar Se o papo é elemento, aqui eu faço grafite, você é grafiado, pego o break pra você parar Não é questão de grafite, pois eu tô te dizendo, nessa fita, meu mano, agora você vai morrer Pois você é muito trouxa e nessa fita você veio parar a perder Eu tô te batendo, você até falou desse bagulho, só que eu corro um assalto Hoje sua história tá dentro de um papel, vai virar cinza e vai cair lá do alto Cinza, lembra que era Wicked de Fênix? Sabe por que na batalha eu vim te explicar Você não sabe quem é esse, então melhor não desmerecer Você não sabe nem a cultura que você tá Truta, é assim que encaixa, assim que faz verso e você tá disperso Panté na faixa, você não é meu ficha, você vai perder de expulso desse universo Acabou, mano Última de cada, ladrão, foge não, foge não Aí, aí Na verdade você falou de ficha, pois eu tô te batendo Isso aqui é final e agora não se esqueça Isso é cabeçara, assinei o fichário e hoje é sua morte e cortei sua cabeça Então fica quieto, é isso mesmo Pois na batalha eu não tô fugindo Eu só tô triste porque essa porra de panela ainda tá insistindo Ah, 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 ah Não fica triste não, eu tô na sessão Sabe por que nessa batalha eu vim te dizer Você é talentoso, mas você falou de abecedaram Então você vai perder pro mano aqui do ABC Ah, o que você vai fazer? Nada, camarada, você botou Isso aqui, caixa, você não entendeu Você se comprometeu e só demonstrou caô, tá? Ai, pai, para! Que que é isso, família? Chegamos à grande final, segundo round NPK atacou, Ria respondeu, valeu! É, terceiro round, mano, bora pro terceiro, mano O bagulho vai ficar louco Deu o terceiro round, certo quebradinha A galera tá votando certinho, NPK Fica tranquilo, mano Todo mundo tá avaliando as rimas aqui É sério, galera Vamos votar com consciência, mano Ficou nítido aqui, mano Que o bagulho é rima Então, bora! Quem escolhe agora, cara coroa? Quem vai? Puta, eu não lembro, velho Eu escolho Eu escolho Eu escolho? Quero o cara, mano Quero o cara Deu o cara Começa aí, vem Tá ligado NPK começa, certo, família Último round da noite Então eu quero muita energia positiva Porque eu vou jogar bola daqui a pouco, mano Na moral, mano Vamos fazer o bagulho que o Bob Quer meter gol Aqui é o Bowman Tá ligado? O Bowman, né? Bowman Chama, só puxa pra esquerda e pau Chama lá, DJ Uuuu Aí Aê 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 Mano Você é um puta de um paga pau Aqui não é ABC Aqui é Abel Hernandes Só que vai pro YouTube Vai ser uma vitória internacional Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Você falou de Abel Por isso que eu fazei seu pin Você não entendeu Então chama aqui Que você cai perante a mim Você não entendeu Por isso não intercala Não é Abel Só que chama a Feren Toma bala Você falou que eu caí Na verdade, mano Eu vou te dizer que agora Você passa sede Tenta aquele bagulho Caiu na vila Virar tubarão Só que nessa fita Caiu na minha vila Virar Eu não vou virar peixe, não Você nunca entendeu Por isso que você não se exalta Porque na batalha Rianci Pé é tubarão Você não entendeu Nessa sessão Eu te rebaixo Afeixonauta Você me rebaixa Afeixonauta Nessa fita Que realmente, meu mano Eu vou te dizer Porque realmente Nessa batalha Logo você veio Para perder É que essa é a questão Pois eu tô te dizendo Nessa fita Que seu rap agora Não é de gênio A sua rima é mais ilusionista Que uma esponja Respirando oxigênio Tá É isso que você não entendeu Por isso que você toma um pau Ô peixe pequeno Acostumada a apanhar Em rede social Você não entendeu Então vive o cine Ô Patrick Volta pra sua pedra Quer ser a venda De um biquíni Na verdade Eu vim pra pateia Não é social Pois realmente Agora a sua rima É horrorosa Na verdade Eu vim com força Socialista Pra falar pra pateia Que essa vitória Não é minha Essa vitória é nossa Ei Essa vitória é nossa Realmente true Você não entendeu Por que nessa batalha Aqui que eu prossigo Você sabe por que Na rima que eu sigo A vitória é nossa mesmo Mas é só um Que vai sair vivo Tchuu Caralho moleque Que da hora demais Parabéns as duas MCs Mano Sem palavras Mano De coração mesmo Máximo respeito Mano Votação no ar NPK Atacou Rio Respondeu Ô mano Dá a vitória Aí pro Mano Rian Esse cara Continua votando em mim A panela continua É meus amigos Sinceramente Tá feio Tá feio Calma aí NPK Calma aí NPK Eu tenho que falar isso Irmão Você fica na paz O Mano NPK Temos 380 pessoas Chegamos ao ápice Da live Foi o momento Que mais bateu gente Nesse momento Não tinha batido isso Até agora Tá E mano O NPK Tava falando Desde o começo Que tinha bastante gente Votando nele Que ele chamou No Instagram dele E ele veio A galera tá ajudando ele Deve ser muita gente Da cidade dele Que tá apoiando Tá ligado E realmente Mano A distoância Das rimas Deu pra perceber Que o Rian Foi muito superior Ao NPK Nas rimas Tá ligado E se o moleque Tá falando Que teve panela Pra ele Que ele quer Dar o título Pro cara Eu sou Mano Eu sou obrigado A concordar Que o Rian Foi campeão De hoje Tá ligado Só que Ó NPK Tanto você Tanto você Quanto o Rian Estão classificados Pra batalha Dos campeões Tá Pra mim Vocês dois São campeões Já Então final do mês A gente se encontra Novamente Então mano Rian campeão Foi a primeira vez Que eu vejo um MC Ser campeão aqui É Por voto E passar O papo reto E dar o título Pro outro Por honestidade Tá ligado mano Você é um moleque Humilde Você é um moleque justo Deus vai te abençoar Muito na sua vida Tá ligado Você tá mostrando Que ser campeão Não é O Não é o foco E sim evoluir E eu sei que você Cola em todos os grupos De De batalhas E você quer ser conceituado Nesses grupos E se você começar A ser famoso Por paneleiro Ninguém vai te respeitar Então você tá certinho mano É melhor você ser conceituado Na quebrada E ser humilde E conseguir crescer na vida Do que Você passar por trapaça Beleza mano Isso é uma atitude aí mano De poucos mano Você é um moleque brilhante E merece todo o sucesso Então Rian Campeão Da BDA Digital 17 E NPK Classificado Pra Batalha dos Campeões Também no final do mês Fechou? Então mano Solta o chat aí mano Deixa a galera se expressar Deixa a galera comentar aí Fechou? Então galera Ó Vamos pra cima Oi Ana Manu É só uma coisa Pro pessoal Que tava votando Como plateia Eu acho que assim A gente tem a Tem que ter a consciência Cara A gente tá mentindo Com pessoas Não são robozinhos Que tão rimando Exatamente Eles são da mesma forma Que a gente E assim Se você tá querendo Apoiar seu amigo Não é assim que você Apoia seu amigo Exatamente Se seu amigo Ele tá rimando mal Você vai lá e vai falar Pra ele Amigo Você tá rimando mal Isso é o sonho Deles também Porque que vocês Vocês acham que o NPK Não tá mal? Gente Uma pessoa Ela fica se sentindo horrível Porque eu conheço pessoas Que já foram paneladas Sem querer E elas se sentem mal Então não é assim Que vocês apoiam Então aprendam Você vai deixar ela Mais em choque Porque tipo assim A pessoa que ela é paneleira Ela tipo Depois quando ela vai Conversar com as outras Ela sempre vai ficar com medo Com receio As outras pessoas Não aceitam ela no meio Porque um dia Ela foi ganhar Ela foi e ganhou De panela Então gente Vocês estão querendo ser amigos Vocês estão sendo Tipo outras coisas Vocês estão atrapalhando Tá? Mas enfim galera Isso foi uma lição O NPK deu exemplo O Rian ganhou merecidamente Tá ligado? De virada Porque o NPK ganhou o segundo Não O NPK levou pro terceiro Tá certo Mas enfim Parabéns aos MCs Boa noite E mano Semana que vem tem mais Tá ligado velho? Boa Boa Oi Você tem um tempinho? Fala mesmo Eu preciso jogar bola Eu tenho que ir embora Puts então Porque tem duas pessoas Querendo fazer um desafio Pra você Ai mano Eu não posso gente Eu não posso Fazer desafio hoje Mano Eu prometo Mano Eu prometo velho Que quarta-feira No quarto round Ou aqui quinta-feira que vem Eu abro a batalha com o desafio E já coloca as duas pessoas Pode crer mano Ah moleque Da hora Então satisfação Gente Semana que vem Desafio decretado Com as duas girls aí Certo mano Bora pra cima Boa noite Parabéns Rian Parabéns NPK Parabéns a todos vocês Que fizeram parte dessa noite Tamo junto Tamo junto Mano Meu grupo aqui velho JP Manu Luan DJ Oste João Tá ligado Que tá presente sempre com a gente E todos os fãs aí mano Colossinho Boa noite gente Amo vocês E boa noite Me alcança mais Todas essas neuroses Mano Eu deixei pra trás Se isso eu me não valia Só lá do meu irmão Um escolhido pra fazer Saber te julgar Um escolhido pra fazer Saber te julgar